Confirmando o fortalecimento da canoagem no Brasil, adeptos de diferentes estados se reuniram no último final de semana na Praia do Futuro em Fortaleza, no Ceará, para a disputa da etapa de abertura do Circuito Nacional de 2011. Mostrando que continua um nome a ser batido, Christian Borba se deu melhor na Wave Ski. Com cinco categorias em disputa, a prova de abertura do Campeonato Brasileiro de Canoagem em Onda agitou a Praia do Futuro em Fortaleza, no Ceará, nos dias 21 e 22 de maio. Pela primeira vez no Nordeste, o evento deu um importante passo para ampliar o território da modalidade fora do eixo sul-sudeste do país. Atletas de vários estados compareceram para disputar as categorias caiaque, surf e wave ski e se surpreenderam com a receptividade da população local, que mostrou interesse na canoagem. Na categoria principal do wave ski, o atual campeão brasileiro, o catarinense Christian Borba, abusou das rabetadas e confirmou o favoritismo, mesmo tendo ido para a repescagem. Completando o pódio, Rogério Cruz garantiu a segunda colocação, enquanto Edson Góes ficou no terceiro lugar e Mário Silveira na lanterninha do embate decisivo. Ainda na modalidade wave ski, só que na categoria sênior e master, os campeões foram respectivamente Luiz Carlos de Fortaleza e Jarder Pessotti. Na categoria principal da caiaque surf, em uma disputa muito apertada, o capixaba Marcos Gasparini surfou as ondas com muito estilo e garantiu o título com menos de um ponto de diferença para o paulista Alexandre Matei, que ficou com a segunda colocação. Completando a galeria de campeões da etapa de abertura do circuito brasileiro de canoagem em onda, o paulista Alexandre Matei garantiu o título dando troco em Marcos Gasparini, que havia ganhado na batalha principal. A próxima etapa ainda não tem data definida, mas será em São Paulo.